Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem está o Rafael e bem vindo a mais um episódio de Rastons Heroes of Warcraft. Vamos fazer hoje a Taverna da Semana, que é a partida de xadrez não muito amistosa. As coisas ficaram meio complicadas no tabuleiro. Xadrez, mágico divindível, traga seis cartas diferentes e esconda os debaixo da mesa, eles podem virar o confronto a sua patroa. Vamos ver se consigo, vamos ver se isso é verdade. Eu acho que isso não tem um barulho de alguém furando os paredes aqui não. Fazer o que? A coisa que começou eu nem percebi, né? Olha, olha, os caras estão furando. Olha, a gente vai parar. Os caras não escutam. Olha, as caras não escutaram. Não, não precisa tomar um pouco. Ah, eu sou o Rei Branco. Não, eu sou o Rei Preto. Contra o Rei Preto! Contra o Rei Preto! Só eu, passarinho... Ha 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 ha... Temer alguma perspectiva. Causam danos aos seres viventes. OK O que que fazer ? É uma goce de jogador Mas não precisa ter um saque de jogador Mais uma goce de jogador Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Olha o que seria apenas uma goce de jogador Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Ah, desculpa! Ampa-tã! 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 Eu amo! Bailma-tã! Eu amo! Ampa-tã! Cumpri-me! Oh, não! Ah, ela está de mal! Tirar ela desse aqui, não é? Não, não é assim! Dependente do outro lado! Ah, é verdade! Ele funcionou! O diferente do outro que nos traz, Oh, vencemos! Foi rapidinho! Coisa rápida! Ah, eu tenho três pacotinhos! Ah, pronto! Ele! Putz, foi contra ele, cara! Ih, rapaz! Agora eu vou ter que chamar as meninas poderosas, só para enfrentar! Ele! Ele! Ah, muito bom essa daí! Vence rapidinho! Bati, 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 bati! Vamos lá! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Packs! Temos quatro packs para mim! Olha só! Vamos lá! Pesce! Pesce! V Esse é o lendário! Show! Esse é o lendário! Nós lemos das lendas show! Tá bem lendário! Uh! Muito bom! Muito bom! Já importa! Sim! Você acha que você vai receber a bush dos bosses? Ah, era pena! Não foi uma amizade! Temos que iria. Ah, o boss która puxa, que é assim. Tá bom! Temos que iria pouco tempo! O interface da vender! Rá! Eu quero que venha morrindo daqui. Rá! Eu quero que venha morrindo daqui. Rá! Rá! Dourado cobrinho. Rá! 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 Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar deixe o like, agradeço seus favoritos. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais, valeu, falou, fui, tchau.